Marcou mais Eu tava ali perto do Las Vegas Ali em Santo André, você manja? Sim E cara, eu peguei uma situação de madrugada Um monte de entulho na rua Chamou 3 horas da manhã o aplicativo E o cara mandou no chat Falando assim Cara, eu tô indo ver meu filho Não cancela, vários cancelaram Eu falei, caramba O cara vê o filho 3 horas da manhã Por que vários cancelaram? Então, meu Aí eu fui indo com o carro Olhando, eu sempre vou devagarzinho Observando, tentando ganhar Só vai ganhando Aí eu cheguei assim, olhei O cara tava no meio da rua com outra pessoa De braço cruzado Eu falei, mano, o que é esse cara? Eu não vou pegar Aí eu cancelei Aí eu falei pra galera Pô, meu Pessoal, cancelei porque ele tava na rua Querendo ver uma criança Às 3 horas da manhã Eu cancelei, beleza Cara, postei o vídeo O vídeo pegou um milhão de views Isso faz dois anos Nossa Aí o que acontece Esse ano Eu abri uma conta no TikTok E o que eu faço lá? Eu pego meus vídeos que mais bombaram Eu reto uns pedacinhos dele de um minuto E solto lá Boa Mano, eu postei lá Pegou 2 milhões e meio Nossa Isso aí faz um mês Sim Essa corrida faziam 2 anos A irmã do cara viu Nossa Porque eu mostrei o nome do cara no aplicativo E ela identificou a rua E aí o cara me chamou no Instagram, velho O cara falou assim Ó, cara, é o seguinte Eu vi lá o vídeo que você postou, certo? E hoje o meu filho tem 2 anos E eu realmente fui ver meu filho aquele dia Caramba Aconteceu isso, isso, isso Tá aqui o print da corrida O cara me mandou o print da corrida Caralho Nossa, cara, aí meu coração Deu um aperto, né? Nossa Mas é, mano É difícil, velho Porque na madrugada você tem que ter um pé atrás Tem, tem que ter um pé atrás, velho Tem que ter Mas eu fiquei muito mal Então, às vezes vai Imagina você recebe uma chamada Tipo de um passageiro no lugar Nada a ver Você fala, mano, nada a ver esse lugar, velho Já é perigoso No meio da madruga E o cara fala Pelo amor de Deus, não cancele Imagina, o cara tá passando mal perrengue Só que você acha que é um lugar perigoso E você pode se fuder Às vezes você deixou de pegar o cara lá Sim Mas poderia ser bom Ou poderia ser ruim Você poderia ser assaltado Sequestrado, sei lá Roubar seu carro Nossa, é que assim Acontece muito Principalmente os assaltos Assim, é perfil de mulher Que você chega a um cara Tá ligado? Sim, porque você acha que é mulher Ele já cria Os assaltos assim Mais fortes Que eu já ouvi É de sequestrar motorista Estrupar motorista É de sequestrar motorista